Resultados fiscais e números do Facebook. Huawei P30 Lite é homologado pela Anatel. Samsung deve lançar Galaxy Note com 5G. Protesto de motoristas pode marcar oferta de IPO da Uber. E estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. E aí, galera, tudo certo? Na última terça-feira, dia 23, durante uma reunião com investidores, o CEO da Verizon, o Hans Vestberg, sugeriu que a Samsung lançará ainda neste ano uma versão do Galaxy Note com suporte à tecnologia 5G, assim como aconteceu com o Galaxy S10 5G. O executivo meio que deixou escapar a informação ao ser questionado por um analista da JP Morgan sobre as novidades a respeito da tecnologia durante a sua apresentação. De maneira direta, o CEO da operadora de telefonia disse que muitos dos smartphones 5G são da Samsung. citando a linha Galaxy Note e a linha Galaxy S como as duas que terão suporte à tecnologia. Na ocasião, Vestberg também citou a Motorola com seu módulo 5G e também a LG e suas movimentações. Seguindo a ordem natural de lançamentos, é plausível que o modelo de 2019 seja o Galaxy Note 10. Não fica confirmado, entretanto, se a Samsung efetivamente lançará uma versão do smartphone já preparado para o 5G. As especificações gerais do smartphone ainda não foram confirmadas, mas a Samsung já deu pistas de que ele trará boas novidades. Na noite da última quarta-feira 24, o Facebook revelou seus resultados fiscais do primeiro trimestre de 2019. A empresa revela que obteve uma receita de 15,08 bilhões de dólares, que é meio superior aos 14,97 bilhões de dólares esperados anteriormente. O número, inclusive, é 26% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Já os lucros por ação registraram um valor de 0,85 dólares. A rede social também registrou 1,56 bilhão de usuários ativos diariamente e 2,38 bilhões de usuários ativos mensais. O Facebook também revelou que os seus stories já são utilizados diariamente por 500 milhões de pessoas, número semelhante ao do Instagram Stories e ao do WhatsApp Status. Apesar desses números animadores, o Facebook ainda pode enfrentar uma multa de 3 a 5 bilhões de dólares da Comissão Federal de Comércio, ou FTC, algo que ainda está em negociação. Paralelamente, a maior penalidade aplicada pelo órgão norte-americano até hoje foi de 22,5 milhões de dólares que foram pagos pelo Google em 2012. A Huawei se prepara para, no dia 30 de abril, anunciar oficialmente a sua volta ao Brasil e também o lançamento de smartphones da linha P30. Como citado anteriormente, também vai ter um P30 Lite para o mercado brasileiro, que inclusive foi recentemente certificado pela Agência Nacional de Telecomunicações. A homologação já abre as portas para que o smartphone possa ser comercializado por aqui. O P30 Lite carrega três câmeras. Uma wide de 24 megapixels com abertura f1.8 na lente, outra ultra-wide de 13 milímetros com sensor de 8 megapixels, e, por fim, uma de profundidade de campo com abertura de f2.4 e sensor de 2 megapixels. Para as selfies, o dispositivo traz uma câmera de 32 megapixels e abertura de f2.0. Esse smartphone também carrega tecnologias e suporte de inteligência artificial para alcançar melhores resultados em lugares com baixa luz. Ele também vem com aquele zoom ótico de 5x, o híbrido de 10x e o digital de até 50x, tal qual o P30 Pro. Novas imagens renderizadas do próximo iPhone, que basicamente pode ser o iPhone 11, foram divulgadas nesta quinta-feira 25 em um modelo 3D. Publicada pelo perfil OneLeaks, as imagens ilustram o que os rumores já vêm meio que alertando há algumas semanas. O dispositivo supostamente pode ter um sistema com três câmeras na parte de trás. O visual, inclusive, é bem semelhante ao atual iPhone XS. É preciso ter em mente que, apesar de se tratar de uma renderização 3D que reúne boa parte dos rumores e vazamentos, nada foi confirmado oficialmente pela Apple até então. Dito isto, o modelo 3D desse suposto iPhone 11 aponta a espessura de 7.8 milímetros e também aquele tal espaço com três câmeras na parte traseira. De acordo com informações do site iPhone XS, a Apple deve usar um sensor da Sony entre as suas câmeras. A propósito, também é possível reconhecer que o suposto smartphone manterá o notch dedicado aos sensores do Face ID. Rumores também apontam que o próximo iPhone chegará com aquela tecnologia de carregamento reverso por indução, além de uma tampa de vidro fosco na traseira. No dia 8 de maio, a Uber deverá oferecer a sua oferta pública inicial, também conhecida por IPO, lá na Bolsa de Nova York, mas, paralelamente, motoristas da plataforma em sete grandes cidades dos Estados Unidos planejam uma greve. Os representantes da greve alegam que a empresa vem encolhendo seus pagamentos, além de não oferecer benefícios ou segurança no trabalho. Os motoristas também acusam a Uber de faltar com transparência. A greve vem sendo organizada por grupos online de motoristas. Até agora, foram confirmadas paralisações deles nas cidades de São Francisco, San Diego, Los Angeles, Chicago, Minneapolis, Filadélfia e Washington. O protesto, segundo informações, deve durar por 12 horas. Ao site Gizmodo, um dos motoristas da plataforma e organizadores do protesto, cita que, em São Francisco, eles trabalham pelo menos 70 a 80 horas semanais para conseguir uma boa renda. A Uber não respondeu a pedidos de comentário ou se reuniu com os organizadores da greve. A empresa espera arrecadar cerca de 10 bilhões de dólares em sua oferta inicial. É isso aí, pessoal. Por hoje é só, mas lá no canaltech.com.br tem muito mais notícias para vocês. Corram lá! A Amazon traz o novo Kindle com luz frontal ao Brasil por R$ 349,00. Bom, gente, o Canaltech News de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e don't spoil the endgame, por favor. Beijão! Tchau, tchau!